Luana de Munier tinha 25 anos e foi morta com mais de 15 facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, quando voltava do trabalho. Luana já havia denunciado o ex-namorado por ameaças e conseguiu uma medida protetiva, mas não foi suficiente para salvar a vida da técnica em segurança do trabalho. Antes de assassinar Luana, o ex-companheiro ainda enviou uma mensagem para o celular dela, dizendo que ontem ela ia morrer. Nesta quarta-feira, Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos, se entregou. Segundo a gerente de proteção da mulher da SESP, a Secretaria de Segurança Pública, ele responde a vários inquéritos por violência doméstica. De acordo com a Delegacia da Mulher de Cariacica, esse indivíduo responde a oito inquéritos policiais, com cinco mulheres diferentes, o que por si só já demonstra o comportamento agressivo dele. Ele chegou a ser preso por crime de ameaça contra uma outra ex-namorada, mas acabou solto e tinha um outro mandado de prisão em aberto desde 2015. Em alguma das casas da Operação Maria, o indivíduo já foi alvo dessa operação, porém a gente não obteve sucesso em localizá-lo, em razão dele já ter também conhecimento desse mandado de prisão e virou um andarilho que dificulta a sua localização. De acordo com um estudo do Conselho Nacional de Justiça, antes de ocorrer um feminicídio, o agressor geralmente apresenta indicativos, como a perseguição. O CNJ fez um estudo e conseguiu entender que antes de ocorrer o feminicídio, esse agressor mostra grandes indicativos. Ele começa perseguindo a pessoa, ele começa causando o crime de ameaça, ameaçando, ele passa para a lesão corporal e infelizmente por fim ele pode chegar ao crime de feminicídio. O Conselho cobra aos parlamentares celeridade nas alterações do Código Penal. O CNJ, inclusive, preocupado com isso, mandou uma orientação para os parlamentares para darem celeridade, quer dizer, para aprovarem com mais rapidez as alterações do Código Penal que fazem inserir, por exemplo, o crime de stalkear as pessoas, que é uma perseguição obsessiva. A gente precisa ter investimento em tecnologia, a gente precisa ter investimento em políticas públicas, né? A gente precisa ter alteração da legislação, como vem, então, essa orientação do CNJ para alterar o Código Penal. Todos esses mecanismos com o objetivo de diminuir a incidência do crime de feminicídio.